O que vocês acharam de Interestelar? O que você achou? O que vocês acharam? Interestelar? Massa. Massa, mas não é esse... O que você achou? Eu achei foda pra caralho, mas eu não sou entusiasta de cinema igual ao Paulo. Não, Massa é parecido com isso aí também. Legal, legal. Mano, se eu pudesse, tá Interestelar, o cara lá mexendo, o negócio que o cara lá é muito horrível, pode dar um soco em qualquer saco do mundo. O amor é a resposta. É uma hora eu vou pensar nisso? O cara poderia ir ali na quarta dimensão, e um saco aleatório... Vou chutar os livros lá de casa. Ai, em 2001. É. O cara vai pra 2005. O cara vai pra 2050 pra dar soco no livro, pra cair lá em 2004. É a teoria, é a teoria dele, do Nolan. Aí tem essa teoria minha da inteligência artificial que mapeia o universo e depois imprime o humano, porque não deve ser difícil. Não já tem órgão sendo feito, artificial? Tem. Você sabia que dá pra colocar coração de porco no ser humano? Ah, mas o cara morreu, né? Mas não morreu... Não, mas não morreu por causa disso. Não morreu por causa disso. Porra, ele é foda. Morreu por outras causas, mas... E morreu por quê? Irmão, era pra morrer. Era pra morrer o cara. Tava jurado, pô. Ah, ele já tava... Tentaram remediar por um tempo, mas botaram o coraçãozinho de porco, mas o cara tava jurado. É, não, ele já tava com um terminal. Então, é foda? A medicina. Um transplante de coração de porco num cara. Três dias, depois o cara tropeça numa escada. É. Mas tudo valer a pena, hein? Não, mas foi um sucesso. O transplante foi um sucesso. Ah, então graças a Deus. Mas tem mesmo órgão sendo vagabundo, tá imprimindo órgão mesmo, pra colocar nos outros. A gente precisa, pô. Imprime o olho, imprime o braço. Os caras imprimindo uma pica maior. Será que é o olho? Eu vou viver muito mais tranquilo, porque... Tu colocaria uma piroca biônica? Eu não. Matar a minha mulher? Não, mas, pô. Ela é feita assim. Que é uma piroca biônica? Solta laser, atravessa. Pô, o que que seria uma... 500 giga de HD? É, uma piroca que dá pra você... Já tem umas caixas de som, entendeu? É, LED, RGB. É, tu aperta o butano, já se lubrifica já, entendeu? Ah, entendi. Não, mas às vezes você não tem, ou você quer fazer um transplante pra algo revolucionário. Um membro que... Um braço que estica. Poderia ter essa possibilidade. Tu teria uns braços biônicos? Então, eu vou ficar muito mais tranquilo no futuro quando eu souber que, se eu perder um braço, eu vou poder comprar outro. Você colocaria dois braços biônicos? Com certeza, se eu não tivesse os dois braços, com certeza. Não, não, adicionar. Você tá falando de adicionar. Não, não, não. Trocar os seus dois braços por dois braços biônicos. Se tiver vantagem. Tá. E até que ponto você é você? Eu colocaria quatro braços. Cabeça. Cabeça. É a cabeça? Cabeça, pra mim é isso. Eu colocaria quatro braços, se desse, pô. Porque ia poder fazer o dobro de coisa. Ah, Chiva, virou Chiva. Mauro Chiva. Oito braços. Não, mas ó... Dá pra usar o computador, responder, não sei o quê. Não, mas aí... O olho não dá pra ver, né, tudo. Mas tu não disse que você ia fazer o olho pra internet? Não, mas no dia que tiver quatro braços, eu vou botar. Agora não tem. Mas você trocaria sem ter necessidade? Não. Trocar só pra upar? Não. Não? Eu não compro tênis só pra upar também? Não compro nada só pra upar. Eu compro quando tem... Necessidade. 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 Então, se eu precisar de um olhinho... Por exemplo, lançou um olho que... Fotografa em 4K. Vantagem, não é? Porra. É tipo, o tênis é legal se ele... Tu dá um pulo, ele te joga 4 metros pra cima. Falta um tênis desse. Então, mas não é o tênis, é a perna. É a perna. Você vai trocar? Mas aí, se alguém lançar um tênis que não precisa trocar a perna, a galera vai pro tênis. Mas é que o tênis eu acho que é mais difícil do que trocar uma perna. Com certeza. Eu não gosto desse esporte. Aí pode fazer um exoesqueleto também, né? Aquele backpack que vem um ferro aqui, aí você já vira aquele cara que pula, que corre. O exoesqueleto faz tudo pra você. Ah, tudo que tem a ver com cyberpunk, eu acho que vai ser um flop, que nem o jogo. Eu lembro de você em vista na posição... Olha lá! Isso aí mesmo! Pode fazer, eu vou botar aí. Vai, bota de novo o som do Travis Scott pra tocar. Eu gostei daquele copo. Esse moleque é o filha da puta. Me deu hype, bota lá. Agora o retorno, né? O retorno, né? Ah, eu vejo que a gente coexistir com esse tipo de coisa aí é só questão de tempo mesmo. Eu acho que a gente vai vivendo um... Quais existir? Tirando o papo de carro voador, o caralho, eu acho que a gente vai chegar num momento mesmo que vagabundo vai trocar braço mesmo e pronto, entendeu? Cara, a gente sempre... O louco vai trocar um braço. A gente sempre tá vivendo em momentos de transição. A gente nunca tá num ponto final. Então sempre tem algo que funcionou, algo que tá dando errado. Aí precisa consertar isso aqui. Ah, isso aqui tá dando problema agora. Então tem que regular aí, regulando as coisas. Então... Mas por que você pegou assim? Com a bife. Ô louco. Não existe mais isso. Cara, só... Ó, vai... Eu queria que fosse um podcast que a galera não cancelasse. Você pode parar? Não, mas ó... Bom, segue o baile. É esquecido que eu tava falando. Ah, então, a gente vai sempre tá vivendo. Um dia vai lançar alguma coisa que vai ser controverso. Tipo a galera, ai, eu não... Esse negócio de braço biônico, acho que não é... É, vai virar um preconceito ao invés de etnias. Vai virar um preconceito entre os puramente humanos e os alteradinhos. Vocês assistiram Severance? Não. É uma série da Apple TV? Vou falar a sua premissa. Quem que assina Apple TV, mano? Eu assinei porque tem Fracture. É isso? Fracture? É isso o nome da... É o nome da série? Não, tu sabe que é Torrente, né? Muito massa. Ruptura. É esse aí, pô. Mas Torrente é foda. Esse aí, Ruptura. Severance. Você assistiu esse? É Severance em inglês? Pô, então é isso. Você assistiu? Eu assisti só um pouquinho. Mas você sabe a premissa, né? Que é divide a cabeça. Um poscoinho. Desculpa. Você tá ligado? Ah, tá. Então. Pode lançar a premissa. Numa tecnologia que lançam no futuro, que você bota um chip na cabeça e quando você entra no escritório, você não lembra da vida lá fora. E quando você tá lá fora, você não lembra da vida no escritório. Muitas pessoas que tiveram traumas optam fazer isso porque passa o dia inteiro no escritório e lá na vida lá fora deve ter perdido a família inteira. Então, pra separar uma coisa da outra, ela instalou esse chip que esquece tudo nos dois lugares. Ela não lembra o que rolou aqui nem o que rolou aqui. Aí, durante o momento, dá certo. Mas uma hora começa a desandar, entendeu? É, meio óbvio que uma hora... Porque assim, imagina você tá preso numa vida que você nunca vai embora daquele lugar. É, exato. É, vai ser uma merda. E aí ele sai do... Acaba virando meio que dois, assim, querendo ou não. E aí ele sai do elevador do trabalho e já volta. Porque não lembra da vida lá fora. Então, ele meio que entra e sai do mesmo elevador. E aí a vida começa a virar um looping. E aí ele começa a falar, quem sou eu lá fora? Por que eu tô aqui? Aí começa essa loucura. Ele separa a vida profissional da vida. É, faz uma separação no cérebro mesmo. Aí fodeu. Imagina, tu... E tem um certo preconceito com as pessoas que fazem... Imagina isso, imagina essa porra com a gente e eu... Mauro. Isso aí, aí você... Ai, vou gravar agora. Acho que eu tô cancelado, mano. Por que eu vou cancelado? Porra é, assim... É que pra esse tipo de trabalho não tem. É que a premissa é que eles fazem algo que é muito importante e secreto. Por isso eles têm que fazer essa parada pra eles não lembrarem. Tipo, é uma premissa da empresa de não deixar eles lembrarem do que eles estão fazendo. Porque é ultra secreto. Ele faz vídeo de Minecraft. Faz vídeo de Minecraft. Faz vídeo de Minecraft. É um podão secreto. É verdade, cara.